E o nosso Ronda Gerais continua mostrando o sucesso da Expo Montes 2023, uma realização da Sociedade Rural e da Cia Promoções. A grade de atrações agradou o público com os grandes nomes do cenário musical. E no primeiro final de semana da festa, teve os hits do DJ Pedro Sampaio. Já no domingo, o embaixador Gustavo Lima animou a galera. E para fechar o fim de semana, teve a dupla César Menotti e Fabiano. E para fechar o fim de semana, teve os atrasados e foram juntos. E no primeiro final de semana, teve a dupla César Menotti e Fabiano. Eu tô pegando a lei Você me diz que o papo é sério